Satanás vem pra roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Se eu fosse você, eu deixaria o meu coração de bem com Deus. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você tirar as luvas e lutar. Eu não sei onde você está, diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente E já aproveitou o suficiente Já chega Agora acabou Jesus é o senhor desta casa E isso significa que não existe lugar pra você aqui Então pegue suas mentiras Seus esquemas Todas as acusações E saia daqui Em nome de Jesus Você não vai ter meu casamento Não vai ter a minha filha E com certeza não vai ter o meu homem Agora esta casa está sob nova gestão E isso significa que você está fora E outra coisa Eu me cansei de você roubar a minha alegria Isso vai mudar também A minha alegria não vem dos meus amigos Não vem do meu trabalho E nem do meu marido A minha alegria vem de Jesus E caso tenha se esquecido Ele já derrotou você Então volte pro inferno Onde é o seu lugar E deixe a minha família em paz Onde é o seu lugar 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 Onde é o lugar Onde é o lugar Onde é o lugar Obrigado.